Salve meus irmãos, como é que vocês estão? Todos bem? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero mesmo, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada. Te peço uma oportunidade, clica aqui embaixo no inscrever-se, já vem fazer parte aqui da grande família Devaneios que, graças a Deus, não para de crescer. E, pois bem, qual é o tema hoje? Ah, tem nossas redes sociais também, por aí, Instagram, Devaneios de Umbanda, segue a gente lá, muito conteúdo legal. Qual é o tema nosso aqui hoje? E para quem assistiu o vídeo que eu postei ontem, vê que eu estou exatamente com a mesma roupa, porque eu estou gravando na sequência do vídeo de ontem. Um assunto que, às vezes, pode não ser um assunto que fale alto no terreiro, mas está sempre ali aquele elefantinho branco no meio do terreiro, é quando os filhos, naquelas conversas de bastidor, acham, pensam, acreditam que existem os filhos protegidos da casa. Será que existe mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa que você, meu irmão, meu irmão, tem que saber, se você, no teu terreiro, no vestiário, em alguma conversa paralela, em alguma conversa de WhatsApp, que é super legal você ter, meu, seja amigo dos teus irmãos, eu acho isso o máximo, mas começar a surgir, é fulana, você vê, mas fulana é protegido pelo pai, fulana é protegida pela mãe, não sei o que, com eles podem tudo e tal. Primeira coisa que você tem que pensar, será que eu estou com as pessoas certas do meu lado, gerando esse tipo de conversa? Pensa sobre isso. Se eu estou num lugar que eu estou indo buscar acolhimento, amparo, amor, entregar amor para aqueles que procuram um tempo religioso e outro, estamos lá todos em nome de Deus, será que esse tipo de conversa é saudável para essa situação específica? Eu acho que não, mas aí a reflexão é de cada um. E aí, superada essa questão, cabe algumas reflexões nesse momento. Será mesmo que quando eu falo, quando eu aponto um dedo achando que existem protegidos, ou quando eu falo isso para criar uma conversa ali, levantar um teminha para os irmãos pensarem sobre o assunto, será que nessa hora eu fiz algumas perguntas para mim mesmo? Entre elas, será que eu sei o cenário todo? Será que eu sei a história inteira? Será que eu estou medindo o comandante que protege os filhos pela régua moral dele ou pela minha? Será que eu, que estou julgando, posso estar errado? Se você fizer essas perguntas, eu tenho certeza absoluta que em 99,9% dos casos, o assunto vai acabar. Mas, falando um pouquinho sobre isso, vamos lá. A primeira coisa que você, meu irmão, minha irmã, tem que saber é que vocês não sabem tudo o que acontece no templo de Umbanda. Ah, mas como não? Eu faço parte há 10 anos de um terreiro? Como assim? É lógico que eu sei tudo o que acontece. Não, meu irmão, minha irmã. Não, você não sabe. Você não sabe todas as questões que o pai e a mãe passam todos os dias, conversam, analisam, estudam para chegar às suas conclusões. Eu, por exemplo, eu tenho uma tese comigo que eu carrego há muitos anos, que é o seguinte, elogie em público, chame a atenção em particular. Porque quando eu vou chamar a atenção, só cabe a minha outra parte, conversar. Tem uma outra coisa. Toda história, absolutamente toda história, tem três lados. O meu, o seu e a verdade. Um lado sempre vai puxar para o lado dele, o outro, para o outro lado. E existe a verdade dos fatos. O comandante tem por obrigação que jamais ouvir um lado e tomar já as providências, e achar que aquele lado é a pura verdade. Não. Você tem que ouvir o outro lado. A gente já fez isso algumas vezes no terreiro, e eu acredito que o terreiro que você participa também já deve ter feito isso algumas vezes. Em último caso, chama as duas partes para conversar. Na frente do comandante. Para ver o que acontece. Então, partindo dessa premissa, quando você, meu irmão, minha irmã, julga que existe um protegido, que pode fazer tudo, que não sei o quê, você, com certeza, não sabe que, muito provavelmente, aquele comandante já conversou com este filho no particular. Para que expor uma coisa, uma conversa, às vezes, dura, de forma pública? Elogio, sim, tem que ser feito de forma pública. Sempre. Fundamental. Todos são importantes. Sem sombra de dúvida. Tenho certeza que eu, na figura de comandante, e você, comandante, que está assistindo agora, eu sei e você sabe que a gente ama cada um dos nossos filhos do mesmo jeito. A gente quer colocar todos embaixo da nossa asa. Independente. Aliás, eu, particularmente, sou conhecido como o pai passa pano. Porque eu gosto muito disso. De conversar, de alinhar, de buscar as potencialidades individuais. Isso não quer dizer, por exemplo, no meu caso também, isso não quer dizer que eu deixo para lá alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu conheço cada milímetro do terreiro que eu comando. Eu tenho consciência de cada coisa que acontece ali, dentro da gira. fora, eu não comando a vida de ninguém. Entretanto, é importantíssimo falar que não existem protegidos. Existem aqueles que demandam mais atenção da nossa parte e outros menos. Agora, não é porque existiu, às vezes, uma conversa um pouco mais árdua, um pouco mais ríspida com o filho, que, primeiro, eu deixei de amá-lo. Segundo, que ele virou agora um párea no terreiro. Não, muito pelo contrário. Enquanto eu falo com os filhos, enquanto eu oriento os filhos, de acordo com as minhas capacidades também. Eu não sou perfeito. Mas enquanto eu estou ali dando o meu melhor para cada um dos filhos, eu espero que, no mínimo, eles reconheçam isso. Também, é natural. Muitas vezes, o terreiro tem algumas demandas fora a parte do terreiro. Você, meu irmão, sabe bem disso. O terreiro passa por reformas, ajustes, compra de material. E aí, naturalmente, quando a gente solicita auxílio dos filhos para esse tipo de situação, eu sei, e você sabe, comandante-chefe de terreiro, que são sempre os mesmos que aparecem para ajudar. Então, é natural que você tenha, não é uma proximidade, mas uma conversa maior com estes filhos. Isso é muito comum. Então, estou aqui, estou vendo, estou comprando. tem filhos que não são assim. Tudo bem, vão para a gira, incorporam, ajudam para caramba, depois vão embora. Está tudo bem em vocês. Está tudo ótimo. Não tem problema nenhum. Mas, o dia a dia do terreiro é mais natural que a gente fale com quem está ali no nosso dia a dia. Não tem como ser diferente disso. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que pensa, que acha, que pensa que pode ter algum tipo de protegido, pensa se, de repente, o protegido não foi você em algum momento. Quando o pai ou a mãe do teu terreiro te protegeu. Exatamente quando alguém contou para o dirigente isso que você faz de criar essas histórias, de falar, de pensar isso. E o dirigente foi lá e te protegeu, te blindou. Meu irmão, minha irmã, terreiro é um lugar de oração. Terreiro é um lugar de estarmos conectados com Deus. Pelo menos, é a minha visão sobre o assunto. E eu acredito que é a dos meus filhos também. Então, é fundamental quando a gente chegue, quando a gente tem alguma dúvida, um, eu posso ir na fonte, eu posso ir no dirigente, direto falar e perguntar para ele. Dois, em vez de eu criar teorias, terraplanismos da Umbanda, é mais fácil eu pensar o seguinte, não, o pai está ciente, o pai eu confio. Se o pai eu confio, o pai está ciente, eu estou confiando nas escolhas do pai. É muito simples. É muito fácil. Mas, enfim, espero mesmo que cada um de nós busque sempre a sua melhoria contínua, que busquemos estar cada vez mais próximos e conectados a Deus, entendendo que um terreiro religioso, um terreiro de Umbanda, é um lugar de conexão com Deus, com os sagrados pais e mães orixás, com os nossos guias, mestres e mentores espirituais. Nenhuma entidade é melhor do que a outra. Por que a gente vai achar que aquele pode, aquele não pode, aquele é protegido, aquele não é? Vamos lembrar que somos todos irmãos. Estamos todos exatamente no mesmo patamar religioso. Tão simples quanto isso. E lembre-se, o pai e a mãe de vocês estão e sempre estarão à disposição para conversar com cada um de vocês, seja lá qual for a dúvida que vocês tiverem. deixe aqui embaixo nos comentários se fez sentido para você esse vídeo, se mudou alguma coisa ou se falei bobagem por nove minutos e pouquinho. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.